Olá bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa terça-feira 13 de dezembro agora na Espanha são 23 horas e sete minutos no Brasil 19 horas e sete minutos gente a btc hoje esgarçou finalmente a nossa banda de ver o app mensal fizemos a máxima em 18 mil dólares a gente encostou na ver o app mensal aqui do mês 11 é preciso avançar um pouquinho mais mas isso já vai acontecer no próximo Kendall a o patamar de virada que ficou exatamente aqui em 18 mil e pouquinho mas é bem provável que a gente consolide aqui 18.200 18 e 300 que é onde tá aqui um período imediatamente anterior a virada da ver o app mensal do mês 11 para o mês 12 para aí sim criar uma uma personalidade para banda de ver o app mensal do mês 12 como só ia acontecer em todas as viradas de ver o apps mensais então é bem provável que a partir do Kendall de quarta ou quinta-feira a gente já começa a criar personalidade efetiva da nossa nossa banda de ver o app mensal do mês 12 no entradê ficou maravilhoso gráfico da btc agora não tem como negar as três linhas do canal de Keltner ficaram agressivamente apontadas para cima na projeção a nebulosidade avermelhada tá cedendo com uma incrível rapidez a linha inferior agora indicou fortemente para o preço acima já já isso aqui vai virar o ensaio de uma bela nebulosidade esverdeada a gente travou aqui ó na máxima em 18 mil justamente na base da nuvem a primeira tentativa normalmente a falha a partir da segunda tentativa o preço consegue atingir a sua faixa de justiça que é esse patamar aqui que se se confunde com essa região de suporte é e no patamar de 18 e 304 você pode pode bater até 18 e 500 aqui a gente vai formar um pullback para aí sim estressar os topos dessa camada congestional que antecedeu crash da FTX no dia 9 de novembro foi o dei after o dia seguinte a suspensão de saques na FTX a btc foi lá em 15.588 então agora esses dois topos aqui ó que antecederam o crash da FTX passam a ser a nossa mais impactante resistência no patamar de 21 e 500 21 e 600 18 e 200 18 e 300 já tá no papo a gente tá só acumulando para buscar exatamente como tá acontecendo aqui no esgarçamento da banda de ver o no papo mensal no intraday a btc foi um relógio suíço todos os sinais hoje na sala de sinais fecharam rapidamente a gente buscou aqui ó um toque na Laura mas aí foi só felicidade desgaçou rompeu já que todos os indicadores em times time frames maiores estavam estavam indicando que a btc estava próxima de uma explosão ascendente então foi só da correr para galera porque foi lucro no bolso em todos os sinais mesmo com o mercado em queda agora o mercado tá ganhando uma pernada impulsiva mas mesmo com o mercado em queda a sala de sinais tem dado lucros recorrentes em 100 porcento dos sinais nos últimos 30 dias só um sinal fechou no loss enfim agora na seara a fática Sam Beckman Fried está oficialmente indiciado por fraude e lavagem de dinheiro um um delator né um informante o isso blower como chamam aqui nos Estados Unidos é deu detalhes para os promotores federais norte-americanos de como eles mesmo sabendo do colapso patrimonial da e-change é faziam remessas é reiteradas para fora dos Estados Unidos e agora é bem provável que o Sam Beckman Fried vai pegar alguns anos de cadeia e agora ele os os advogados alertaram ele para não ficar dando entrevistas e falando bobagem e foi foram essas entrevistas e essas bobagens que levaram os promotores federais ao encalço de Sam Beckman Fried é às vezes a o corpo paga pela língua não só pelo que ele já fez mas enfim era só uma tragédia anunciada o destino dinheiro dele em direção ao cárcere e o Brasil apresenta a experiência de tokenização junto ao governo federal brasileiro ao Banco Mundial numa conferência realizada na Indonês na Indonésia a representante do Ministério da Economia fez uma apresentação do trabalho de tokenização e rastreamento do patrimônio da União em blockchain é o novo normal e agora um Bitcoiner implantou um chip para promover que que lhe permite fazer pagamentos com a própria mão através da Lightning Network da BTC é o que que ele está implantado aqui entre entre um dedo e outro enfim é é uma é só é só o começo de uma grande revolução que a gente tá vivenciando e agora é possível implantar é o Alex Cold Wallet é dentro da dentro do próprio corpo humano para promover o pagamento em criptomoedas é exatamente como funciona a um Apple Watch mas nesse caso aqui é um Cold Wallet e na seara geopolítica e finanças internacionais dados da inflação que vieram abaixo do prognóstico prognosticado pelo mercado dão uma mão forte para o Banco Central norte-americano reduzir as taxas no próximo aumento que para 0.50 o mercado tava esperando uma um arrefecimento da da dos dados inflacionários isso aconteceu e agora o mercado está meio que precificando que o próximo aumento não vai vir tão com viel um com viés tão Hawks vai vir com viés mais dobes na na casa de meio ponto percentual e Elon Musk deixa de ser o homem mais rico do mundo pelo menos e por alguns dias a derrocada das ações da Tesla que perdeu o market cap de 500 bilhões de dólares com bem de bola o meio trilhão de dólares abre espaço para o dono da Louis Vuitton o Bernard Arnault assumir a posição de homem mais rico do planeta e a Ucrânia é está pronta para receber as baterias de defesa antiaérea dos Estados Unidos já que o estoque de armamentos da União Europeia vai se esgotando sem esse apoio militar norte-americano a Ucrânia estaria em sérios apuros essa guerra segue escalando é possível que o Putin esteja jogando um grande jogo de xadrez contra o Ocidente já que todos os suprimentos militares da 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 OTAN dentro da União Europeia estão estão se esgotando rapidamente e agora a oferta de insumos militares para a Ucrânia depende basicamente dos Estados Unidos talvez o Vladimir Putin esteja jogando um jogo de xadrez longo e perigoso contra o Ocidente vamos ver aonde isso vai parar depois eu vou fazer uma análise mais acurada porque tem analistas geopolíticos dando conta de que o bloco militar que está se formando entre Irã Rússia China e Arábia Saudita pode fazer repesar a divisão de poder geopolítico no planeta depois eu vou fazer um vídeo sobre isso e a btc segue resiliente bonita com as três linhas do do canal de Keltner agressivamente apontadas para cima agora o nosso próximo alvo segue sendo 18 e 300 18 400 se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã